Olá, eu vou apresentar para você a batedeira portátil da Black & Decker. Ela é versátil e proporciona mais praticidade durante o uso. Fácil de manusear e limpar. Facilita o preparo de massas em geral. Ela tem 5 velocidades mais o turbo. Dois jogos de batedores para massas leves e pesadas. Ela acompanha o manual de instruções e o certificado de garantia. Essa é a batedeira portátil da Black & Decker.